Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer Eu acredito em você Eu acredito nos sonhos de Deus Pra tua vida, amiga Eu oro por você Eu oro por você Porque a tua vitória também é minha Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu nunca vou desistir de você Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer É impossível de esquecer É impossível de esquecer Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Você é um espelho Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é um espelho Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Amigo é muito mais Do que alguém pra conversar Alguém pra abraçar Amigo é uma bênção Que vem do coração de Deus Pra gente cuidar É assim que você é pra mim Como uma perla Que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim Um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque você é impossível Porque você é impossível É impossível te esquecer É assim que você é impossível É assim que você é pra mim Um tesouro que pra sempre Eu vou guardar Amigo eu nunca Amigo eu nunca vou desistir Amigo eu nunca Amigo eu nunca